Em 43, processo 48.500, 20.40, 2.004, 24. Pedido interposto pela empresa Termo Macaé, limitada, de suspensão do prazo determinado no despacho 4.830 de 2011, para que a referida empresa promovesse a doação da subestação Macaé à FURNAS Centrais Elétricas S.A. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Fazer de forma resumida, tanto o relatório quanto o voto propriamente dito. Isso aqui é uma longa discussão. Primeiro, entre a ANEL e a Norte Fluminense. Depois, entre a Norte Fluminense e a Termo Macaé. O certo, aí eu já estou no item 5 do relatório, é que em 13 de 12, diante do impasse, a diretoria, em reunião pública, decidiu aí, o que interessa é o item 3. Em razão do não cumprimento do item 3, do despacho 2.780 de 2010, nós resolvemos dar 60 dias para que a subestação Macaé fosse doada a FURNAS. em observância do que dispõe o decreto 5597-2005. Se não me engano, o relator desse processo foi o Julião. Em dezembro, ou janeiro passado, a empresa pediu, a Termo Macaé, pediu a suspensão desse prazo. Pediu primeiro 60 dias para discutir, depois pediu a suspensão desse prazo para doar. A discussão é que se nós acatamos ou não o prazo. Ontem chegou uma notícia importante, dia 8 de 10, da Termo Macaé, aí eu estou no item 10, caminhão fax, no qual relata as providências tomadas e as questões ainda não resolvidas, e falta pouca coisa para ser resolvida. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, o tema desse pedido de suspensão de prazo tem envolvido reuniões com SRT, SRE e outras, e nenhuma das áreas, tampouco o relator, topa a suspensão do prazo estabelecido, mas nós concordamos com a concessão de mais um prazo de 90 dias para que o assunto seja resolvido, sobretudo diante de notícias como do fax de ontem, que diz que falta muito pouca coisa, que a área não depende da ANEL. São aspectos tributários que dependem da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o terreno é maior, isso depende de uma posição lá da EPE, que as empresas ainda não têm. Portanto, eu concordei com o prazo de mais de 90 dias e passo direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto, tendo em vista o que a coisa do processo é listado, voto por conhecer, no mérito de aprovimento parcial, o prejuízo interposto pela terra Macaé Limitada, em relação ao espaço 4.830, no sentido de conceder o prazo de 90 dias, último prazo, 90 dias, para que seja efetivada a transferência da expressão Macaé, Furnas Centrais Elésica, em observância do disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, do decreto 5597, de 2005. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer, no mérito de aprovimento parcial, o prejuízo interposto pela terra Macaé, em relação ao despacho 4.830, no sentido de conceder o último prazo de 90 dias, para que seja efetivada a transferência da expressão Macaé, a Furnas Centrais Elétricas, observância do disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, do decreto 5597, de 2005.